Fazem promessas para uma vida melhor, mas a realidade da figura se depôs em trabalho escravo pouco remunerado e sem condições. Isto acontece sobretudo na área da construção civil e ao longo dos últimos anos têm saído da região trabalhadores, sobretudo para o Reino Unido e Canadá, mas a experiência nem a todos corre bem. Nós já tivemos, por vezes, aqui trabalho para o Canadá, para a Inglaterra, mas com pessoas com quem a gente lidou e mesmo assim nem tudo saiu bem. Houve alguns que se deram bem, outros que não se deram bem e, portanto, nós temos de ter o máximo de cuidado nesse sentido. E há muitos trabalhadores, quer aqui a nível regional, quer a nível nacional, que por vezes caem no conto vigário e depois saem daqui pensando que vão melhorar a vida e chegam lá e ficam presos a determinados indivíduos sem escudos que depois têm problemas até para regraçar ao país de origem. Ainda que na região haja um pico na construção civil, muitos preferem sair da madeira porque recebem mais. A madeira tem falta de mão de obra. A verdade é que há muitos dos nossos trabalhadores da construção civil que preferem ir para o estrangeiro, porque ganham mais desde que o trabalho seja aquilo para que eles foram contratados e que seja correto. Se eles forem para o Canadá e se eles forem para a Inglaterra, ou até mesmo para Cabo Verde e para outros países onde eles já foram, vão ganhar dinheiro muito mais do que ganham aqui, os salários são muito mais altos, porque nós, infelizmente, temos aqui um primeiro oficial a quase ganhar o salário mínimo nacional. Ora, esse trabalhador acha que ir para o estrangeiro é muito melhor. E nos jornais começam a surgir anúncios para a contratação de mão de obra no estrangeiro. O Sindicato da Construção Civil apela aos trabalhadores que, antes de saírem, se informem devidamente das condições de trabalho. Eles devem, em primeiro lugar, saber concretamente quem é a pessoa que quer contratar. E depois não é muito difícil porque quase todos esses países para onde eles são contratados, ou melhor, que lhe oferecem bons ordenados, têm cá embaixadas. E, portanto, eu aconselho sempre a esses trabalhadores, se quiserem perguntar informações ao Sindicato, nós, por vezes, temos informações. Mas, se não quiserem, eles que se dirigem aos consulados, desses países para onde os querem contratar, informem-se, saber quem são as empresas, se, de facto, lá precisam de mão de obra, porque há trabalhadores que são contratados para determinados países que nem precisam de mão de obra lá. E eles chegam lá, por vezes, são desviados para outros países ainda. Diamantina Alturas alerta também para o facto de haver muitos trabalhadores que querem ir para a Inglaterra, mas o país já não está na União Europeia. Hoje, a entrada na Inglaterra é mais rigorosa. E onde as coisas são mais rigorosas, geralmente, os tipos que a gente considera aquela máfia meio adormecida, por vezes, ela ganha fogo novamente, quando apanha, quanto mais dificuldades haver nesses países, mais essa máfia trabalha. E, portanto, esses trabalhadores que se informem nos consulados primeiro, antes de saírem do seu país, depois podem ter dificuldades para agraçar. Todos os cuidados são poucos, diz Diamantina Alturas, sob pena dos trabalhadores caírem no conto do vigário. Obrigado. Obrigado.